Esse trecho aqui inclusive é um trecho difícil de acesso e o prefeito está vindo para conhecer de perto. Olha só, é a continuidade da segunda travessa monção só que do outro lado. Olha só, realmente aqui precisa de uma atenção da prefeitura e o prefeito veio aqui para conhecer de perto olhando ali. Nesse momento ele está ali numa parte bem íngreme né está vendo aqui a para perceber a continuidade da rua e olha só a gente vai só subir aqui para a gente ver a dificuldade como é que é subir se realmente é o prefeito vai ali mais a frente conversar com os moradores ali a gente vê aqui realmente o acesso bem bem difícil né prefeito será feita essa rua todinha é um desafio né o nosso objetivo é um problema sério não é tão simples não é só passar a máquina verdade calçar e outra uma inclinação muito grande do início da rua até o final ali não precisa saber como fazer isso é que a comunidade pode ter acesso mais é compromisso da prefeitura e a queda d'água que é muito grande pelo visto né com certeza aqui vai tentar resolver olha só como é que a gente vai ter que fazer uma limpeza com uma reta a queda d'água realmente muito grande vem com mim quando tinha com uma máquina fora para botar material material pois é porque aqui ó se a gente aqui não vê esse material é o material que segura esse material como é que a gente tirar sempre não botar aí vai embora mais rápido é verdade olha só o prefeito está vindo aqui para poder tornar essa rua isso aqui um dia foi uma rua e aí a ideia é que o tráfego seja retomado a partir de um trabalho que a prefeitura vai fazer aqui o tráfego aqui ó porque o outro lado o nível do outro lado não está aquela criança olha a diferença do nível tira o dedo desse papel aqui e tira esse do outro lado jogando para dentro para deixar a rola mais alta e aí e aí é e aí é essa rua oi tudo bom você alcançou essa rua aqui funcionando direitinho não né desde quando você mora aqui é sempre essa gruta aqui né é uma gruta mesmo né e aí a mas aqui era uma rua olha só e aí